Em razão da pandemia da covid-19, grande parte das tarefas do dia-a-dia passaram a ser feitas pela internet ou pelo telefone para garantir o distanciamento social. Essa migração para o ambiente virtual, no entanto, resultou em um aumento no número de casos de golpes e fraudes digitais no país. Por essa razão, o senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que propõe medidas de combate à prática de fraudes eletrônicas. Izalci ressaltou os graves números registrados no país, com destaque para as fraudes no auxílio emergencial, que sozinhas causaram um prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos. São mais de 11 milhões de fraudes digitais nesses últimos meses. Só no auxílio emergencial foram 600 mil fraudes, quase um bilhão já, economicamente falando, de fraudes com relação ao auxílio emergencial, fraudes pelo WhatsApp. Então, eu apresentei um projeto nessa linha com relação ao crime digital, em função do que está acontecendo agora. O projeto de lei prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para crimes cometidos por meio de dispositivos eletrônicos ou informáticos no país e propõe o aumento de um terço da pena se o crime for praticado com a utilização de um servidor mantido fora do território nacional e de dois terços se praticado contra a pessoa idosa. Com supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Lara Quinoê.